E aí, meu nome é Cleber Oliveira, seja bem-vindo ao Turbo Guitar de número 42. No Turbo Guitar de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Busta Grande, um pedal de Booster, então é Busta Grande, com dois O's, chama a vinheta, vamos conversar. Busta Grande Bom, então vamos lá. Eu vou aproveitar esse vídeo para, além de demonstrar um pouquinho desse pedal de Booster, explicar para quem não sabe o que é um pedal de Booster. É um pedal que serve basicamente para te dar volume, mais nada. Esse é o princípio básico de um pedal de Booster. Então você está lá, de repente, na sua banda, fazendo uma base e tal, e chega a hora do solo. E a maioria dos guitarristas reclamam, principalmente porque eles estão começando, que não sabem que tem o recurso do Booster, né? Que não dá para ouvir o solo, que o som desaparece e tal. Porque quando você está fazendo uma base, você está sendo mais agressivo na guitarra, você está tocando mais notas de uma vez, então tem uma presença um pouco maior. Fora o fato de que quando você está fazendo a base em cima, junto com o cantor e tal, você não precisa estar tão alto. Tem outras coisas que também precisam aparecer junto com você. Porém, na hora do solo, você está sozinho, você precisa de uma evidência maior e você vai tocar notas individuais, muitas vezes notas mais agudas e a tendência é que o volume abaixe mesmo, naturalmente. É aí que entra o pedal de Booster, né? É um pedal que vai te dar volume, você vai ter o controle de quantos decibéis você quer de volume ou não. E tendo isso já pré-regulado, você pisa no pedal, é como se você aumentasse literalmente o volume do seu amp. Você vai lá, vai lá, faz o teu solo, terminou, precisa voltar para aquela dinâmica anterior, desliga o pedal de Booster e volta para o que você estava fazendo. É um pedal simples que tem uma configuração, imagino que a construção dele não seja algo tão elaborado assim, mas é muito importante, principalmente se você toca com banda. Se você tem uma carreira solo e toca músicas instrumentais, que é o meu caso, também é um pedal legal, porque a gente tem basicamente duas formas de usar o pedal de Booster. Você pode usar ele somente para te dar volume, o seu timbre anterior vai continuar igual, os drives que você estiver usando, o delay, enfim, vai continuar tudo igual. Porém, você vai ter mais volume. Ou, dependendo de onde você ligar ele na sua cadeia de pedais, antes ou durante, é, durante, antes ou depois dos seus pedais de distortion e drive, principalmente que são os pedais mais presentes, né? Ele vai te dar um pouco mais de volume, não tanto volume quanto se ele tivesse depois dos pedais, e vai sujar um pouquinho. Então ele vai funcionar um pouco como se fosse um tubo screamer, vai? Lógico que sem aquele monte de configurações de agudo, médio e grave, nível de drive e tal. Mas ele vai te dar menos volume e vai dar uma sujada no seu som. Então, eu particularmente prefiro a função Booster Volume mais nada. É um pedal que foi feito para isso, funciona melhor assim. Esse modelo aqui, ele tem o botão aqui que vai ligar ele, desligar, tem um LED indicativo e o botão justamente que vai adicionar o nível de decibel que você quer. Esse aqui vai de 0 a 10. Eu não vou saber indicar, dizer para vocês com certeza absoluta se esse 0 a 10 indica decibéis. Ele pode ser mais do que isso, né? Tem pedais que te dão 24 decibéis a mais e tal. Então, eu acho que esse aqui até simplificou um pouco o entendimento disso, né? Que quase tudo que a gente usa, os volumes são de 0 a 10. Então, isso aqui é meio que para você continuar nessa linha de raciocínio. É como se você tivesse um ampli na mão e regulasse o volume dele de 0 a 10, né? Eu acho fácil de mexer e de entender assim. A marca BBE, né? BBE, entrada e saída aqui do instrumento, né? O input aqui, o output aqui. Nesse caso, eu não estou passando ele por nenhum outro pedal. Eu quis mostrar especificamente o som dele sozinho. Obviamente que eu vou usar aqui alguns timbres sujo e limpo para vocês darem uma sacada no que acontece. Mas ele não está na minha pedaleira, mesmo porque esse pedal não é meu, né? E agradeço aí ao Bruno Escoba que me emprestou para eu fazer esse review aqui para vocês, né? A fonte dele é padrão de 9 volts. E é isso. É um pedal simples e a única preocupação... Preocupação não, né? A única pequena pesquisa que vocês vão ter que fazer é escolher onde vocês vão ligar ele na cadeia de pedal que vocês usam. Se você vai ligar antes ou depois dos seus pedais, né? Lembrando que ele aumenta o volume de tudo que você tiver antes, inclusive delays, reverbs e tal. Tá bom? Então, vamos lá. Eu estou com o timbre limpo aqui, né? Um pouquinho de reverb e tal. Sem ele está assim, ó. Eu vou colocar aqui na metade já, para vocês verem bem a diferença. Vou ligar, né? Lógico. Então, você vê que muda bem, né? Vou desligar. Liguei. Agora eu vou desligar. Colocar no máximo aqui. E vocês vão perceber que ele vai dar uma saturadinha, mas não é a saturada de sujar o som propositalmente. É que o volume está tão alto que ele suja um pouquinho mesmo, né? Uma coisa pouca, né? Então, está aqui. Sem. 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 Então, você percebe que realmente ele faz bastante diferença mesmo, não é? Você mexe a chave um pouco e ele já vem o volume mesmo, né? Então, é ligar as coisas na hora de passar som tudo, tocar com ele, liga e vai já regulando com ele ligado até onde você quer chegar na hora que você precisar acionar ele. Eu vou saturar o som, tá? Vou colocar aqui um drivezinho, um crunch. Sem ele está assim. Vou colocar quase no meio. Liguei. Vou colocar no meio. Vou colocar no talo agora. Sem. Sem. Então, isso é para vocês terem uma ideia básica do que esse pedal básico, não depreciando o pedal, é um pedal simples, ele vai te dar só volume, mas como eu falei, ele é muito importante. Você pode resolver algumas coisas também usando pedal de volume, né? Tem alguns pedais de volume legal. Mas eu acho mais prático o pedal de busta, porque uma pisada ele já vai te mandar para onde você pré-determinou que ele te mande, né? De 0 a 10, no caso desse pedal, você põe lá no meio, é o tanto que você acha que você precisa de volume para o solo? Acabou. Do começo até o fim do show, você vai ter o seu som padrão ali de volume para bases e volume para solo, tá? Vou fazer um sonzinho para vocês aí, tá bom? No meio. Ele chega até, é questão de volume também, mas ele chega até a dar uma saturadinha e dá um sustain bacana no som, né? Você não pede a pegada, né? Olha aqui, ó. E aí motion E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legal, né? Vou colocar um timbre aqui com um pouquinho de efeito digital. Um delay. Um delayzinho. Vou deixar ainda no meio, porque acho que tá da hora. Dá pra perceber bem que ele vem o volume, né? E não fica tão alto aqui pra mim. 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 A CIDADE NO BRASIL É isso aí! Booster, busta grande. Busta! Com dois Os. Não me pergunte. BBR, pedal de booster. Legal, bacana. Recomendo. Quero agradecer mais uma vez ao Bruno, então, dono do brinquedinho aqui. Escova, né? Agradeço vocês por terem assistido o vídeo. Espero que tenham gostado e ajudado em alguma coisa. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se curtiu, dá um like. E... Dá uma sacada nos outros vídeos do canal também. Review de um monte de outros equipamentos. Videoaulas que eu postei, tá? E fica ligado. Se inscrevendo, você vai estar recebendo aí as atualizações sempre que eu postar. E... Se tiver alguma sugestão, manda pra cá. Se tiver alguma dúvida, manda pra cá. Que eu tô sempre em contato com a galera, tá? Coloquei também aí o endereço do meu Facebook, que a gente também pode manter contato por lá, pela minha página, pelo meu perfil. E é isso, tá bom? É... Abração pra todo mundo aí. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí